...em direto do Algarve, do Autódromo Internacional do Algarve, para acompanhar então este penúltimo dia do Le Mans e Waze 2023. Eu sou a Rita Colaroni e regresso amanhã. Eu e a tempo está de darrenhar, na verdade. Hoje o tempo vai estar assim cinzento, com chuva fraca, mas amanhã prepare-se para um dia... ...a melhor música sempre. Por um grande beijinho, bom fim de semana e um último sábado. O maior evento de chocolate e cacau da América Latina está de volta a Portugal. De 19 a 22 de Outubro há mercado, provas, palestras, harmonizações, culturas e... Vai! Chuta! Chuta! Golo! Zeca! Zeca! Foi gol de outra equipa! Tens de ir a Multióticas! Só na Multióticas é que encontra o cuidado que a sua visão merece. E também encontra um desconto igual à idade. Em progressivos é a dobrar. Multióticas. Olha por mim sempre. Promoção válida de 14 de setembro a 31 de dezembro. Consul de condições. A tendência da estação? Casacões, botas altas e preços outlet. Encontro todos os dias em marcas como Guess, Nike, Timberland, Line of Fortress e Mango. No Strada, o Outlet de Lisboa. Olá Luís, desculpa. Desculpa tocar assim, mas também queria bater o recorde. Posso? Pois, eu não estava a contar contigo. Mas não aguenta com mais um. Aguenta. Olha, passas pela Maria, viras no António, passas aí umas 115 pessoas e depois tens um espacinho entre o Tiago e a Inês. A NOS bateu um recorde do Guinness World Records. O Wi-Fi total da NOS ligou 127 pessoas na casa do Luís. Se queres uma neta que aguenta com tudo, vai a NOS.pt. NOS faz o que ninguém fez. Noite, sofá, luzes baixas. Levantamos o descafeinado Cical, Nescafé Dolce Gusto. Saboreamos e... Partilhe o seu momento de Cical em dolce-gusto.pt barra momentos Cical. Ganhe uma máquina de café Genio S Plus e as novas variedades. Mais momentos para si, mais momentos para Cical. Nescafé Dolce Gusto. Uma coffee shop em sua casa. Nanananana. Mãe! Olha o Pedro! Na vida da Joana, é tudo um tritinho. Menos poupar, que é 30 cêntimos por litro. Em compras superiores a 30 euros no continente, acumule 15 cêntimos por litro em cartão continente. Mais 15 cêntimos de desconto direto com a app Mundo de Galp. Galp e Continente. Juntos, o maior desconto de sempre. Vale-lhe em Portugal, continente, a limadeira até 31 de outubro. Sabe mais em galp.continente.pt. Pai, como se escreve oportunidade? É simples, filho. R-E-N-E-W. Renew. A oportunidade de comprar um veículo usado certificado com uma oferta até 500 euros na Feira dos Usados Renew. Só até 6 de novembro. Anotaste? Saiba mais na sua concessão Renault ou em Renault.pt. Oferta exclusiva até 500 euros em acessórios. Contrato de manutenção ou em financiamento mobilized para clientes particulares em viaturas selecionadas nas concessões aderentes. Rolou. Ministro, ativa o governo que espera uma economia... Ó, João, chega-te para lá um bocadinho. Estás sentado mesmo em cima de mim. Mas queres que vá para onde? Não dá. Este sofá é mínimo e não me parece que o baluço vá mexer daqui. E um sofá maior. Dá? Com o Santander, dá. Aproveite as vantagens em trazer o seu ordenado para o Santander até o final do ano. Informe-se em santander.pt. Somos as escolhas que fazemos. Banco Santander.tse-á registrado no Banco de Portugal com o número 18. Passaram 20 anos desde que o Colégio da Barra abriu as portas. Segunda-feira à noite. Não percas a estreia de Morangos com Açúcar na TV. O Colégio da Barra é um campo minado de segredos. Morangos com Açúcar. Em colaboração com o Prime Video. Na Conforama pode aproveitar um desconto de 15% para renovar o seu quarto. E um desconto de 10% em eletrodomésticos. Ah, e entrega gratuita. Apenas de 19 a 24 de Outubro na Conforama. O ar aqui tem algo diferente. Os tons de azul, o sol nas encostas, a serenidade das levadas, os cheiros e sabores únicos. A sensação dos pés na areia do Porto Santo. Achava que ia conhecer a Madeira no anúncio? Não. Tem de cá vir e vive-la por inteiro. Reserva na sua agência de viagens. Sol férias. Viajar aproxima. Na sexta-feira, entre as 13 e as 4, o telefone da Carla do Porto tocou. A Carla atendeu e disse... Estou? Estou, mas estou. Mas como assim? À sexta-feira dizemos sempre o Show Me Da Money. Não acredito. Não pode ser. A distração da Carla pode ser a sua sorte. Na próxima sexta-feira, o Show Me Da Money vai voltar a impressionar. Pode ganhar. Prepare-se para este número. 44 mil euros. O maior prémio de sempre do Show Me Da Money. E pode ser seu. Show Me Da Money. Participe. Envie SMS com a palavra ganhar para o 68886. Custa mensagem 1 euro mais IVA. Prémio atribuído em cartão. Concurso publicitário número 16. Autorizado pela Câmara Municipal de Lisboa e Regiões Autónomas da Madeira e Açores. Saiba mais em radiocomercial.pt. Bem-vindos aos Dias de Ouro. Até 30% de desconto em centenas de marcas. Nike, Adidas, Diesel, Gap. Dias de Ouro. Só não é o Corte Inglês. Loja Web e App. Comercial. A melhor música sempre. Comercial. 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 A rollover. But it's empty. You used to lay here beside me. I swallow my pride. Cause it's all on me. Amém. 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 O vento será forte principalmente no distrito de Faro e também no litoral, onde as rajadas podem atingir os 100 km por hora. Ao início da noite de amanhã espera-se já um desagravamento das condições, sendo que a próxima semana será de chuva, sobretudo a norte e no litoral. 20 caminhões com ajuda humanitária entraram esta manhã no sul da faixa de gás através da fronteira com o Egito, em Rafah, mas nenhum caminhão com combustível entrou em gás. É o que dizem voluntários desta operação de apoio. A agência EFE, a fronteira, está de novo encerrada, com Israel a adiantar que não vai permitir que a ajuda chegue a norte da faixa de gás, zona onde acontecem vários bombardeamentos. Uma refeição fora, seja pequeno almoço, brunch, almoço, lanche ou jantar, faz de quando em vez parte a rotina e por vezes bebe-se um copo a mais. No estado norte-americano da Califórnia, os brunches são acompanhados de mimosas, bebida feita com champanhe e sumo de laranja e isso leva a que se cometam alguns exageros. Esses exageros acabam em vómito e por isso alguns espaços californianos estão a cobrar por exemplo perto dos 50 euros. A taxa é justificada com a necessidade de limpeza do espaço, sendo que outros restaurantes, também na Califórnia, começam agora a rejeitar o serviço de bebidas a pessoas que já se encontram embriagadas. Portanto, há que beber sempre, mas com moderação, quer dizer, não há que beber sempre, há que beber e quando beber que seja sempre com moderação. Nem mais. Está bem dito, não está, Rubem? Está bem dito, está muito bem dito. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Vamos saber do trânsito agora com a Cláudia Macedo. Boa tarde, Cláudia, como é que andam as coisas? Olá, Wilson, boa tarde. Não andam no IC19, tem sido uma manhã complicada por causa de um acidente, um choque em cadeia junto à saída para a Crel, no sentido Sintra-Lisboa. Há pouca indicação que só apenas a dia mais à direita está agora disponível para o trânsito circular e o trânsito está acumulado entre a zona de Rio de Moro e de Peiões até ao local deste acidente. É o ponto mais complicado numa manhã e, de resto, num sábado, que vai ter a marginal cortada nos dois sentidos por causa de uma prova desportiva que está a deporrer ao longo deste sábado. E, por isso mesmo, as zonas envolvendo-se, os acessos e as estradas que fazem as ligações à marginal começam agora, a esta hora, a apresentar maior intensidade, mas fica uma vez mais esta chamada de atenção. Até pelo menos às oito da noite a marginal vai estar cortada nos dois sentidos. A esta hora, pouco trânsito na segunda circular. Há maior intensidade no final da A5, acesso à ouvido de Bia Moreiras. E há algum trânsito na chegada às portagens da Ponte 25 de Abril em direção a Lisboa, mas nada de demorado. Na cidade do Porto há maior intensidade no interior da Invicta, acessos à rotunda da Boa Vista, ligações da Via Panorâmica para o Campo Alegre e também para a Praça da Galiza. Mantei-se o trânsito lento de Matosinhos-Porto ao longo da Avenida AEP, principalmente nas saídas para a zona comercial e também nos acessos à estrada da circunvalação. Olha, Cláudio, aqui no Autódromo Internacional do Algarve há muito trânsito na pista, isso há, mas não há paragens, porque aqui ninguém para, eles andam todos muito rápidos. Acredito que sim, um dia tenho que me levar também para eu fazer trânsito aí. Olha, é um ambiente incrível que se vive aqui durante este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve com esta prova European Le Mans Series e pode assistir ainda ao Internacional do Algarve, os bilhetes custam entre 15 e 50 euros. E Mariana Pinto, o que é que se passa exatamente?